O Tribunal de Contas dos Municípios realizou pesquisas sobre vínculo profissional de engenheiros e arquitetos com a administração pública. A intenção foi levantar informações sobre contratações, obras e o controle de almoxarifado das prefeituras em todo o estado. De acordo com Érica da Silva Cândido, secretária de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, 173 municípios responderam ao questionário do TCM, que pode ser acessado no site www.tcm.gov.br. O estado foi dividido em cinco regiões, levando-se em consideração o número de habitantes. Foram apresentadas dez questões, entre elas, a existência de engenheiros e arquitetos efetivos, a fiscalização de obras por profissionais habilitados e se há almoxarifado e como é feito o controle de material. A gente tem duas informações bem preocupantes com relação ao quadro efetivo dos municípios, o quadro de engenheiros e arquitetos, que a maioria dos municípios não dispõe de um quadro efetivo. O que reflete na fiscalização de obras e serviços de engenharia realizadas por terceirizados, por profissionais terceirizados ou por empresas terceirizadas. Então, esse foi um ponto que nos preocupou. O outro ponto também bem preocupante é que a maioria dos municípios não dispõe de um controle de almoxarifado real, né, entrada e saída documentada. E isso prejudica bastante a ação de controle. De acordo com a secretária, vão ser definidas ações para melhorar essa situação. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.